A minha, a sua, a nossa Rádio Jovens Urbanos. A Rádio Comunitária, criada para informar e entreter os moradores do Real Parque e do Jardim Panorama, na Zona Sul de São Paulo, é um dos projetos realizados por adolescentes que integram os jovens urbanos. Lançado pela Fundação Itaú Social em parcerias com o Sempec, ONGs e órgãos públicos, o programa tem como meta ampliar a participação dos jovens nas comunidades. Vai colocar a boca no trombone mesmo, pegar a comunidade assim, estar conversando com eles, o que eles acham ruim, porque é difícil morar numa área de risco. A primeira edição do programa Jovens Urbanos contou com a participação de 480 jovens que têm entre 16 e 24 anos e são moradores das regiões de Campo Limpo e de Brasilândia, áreas de São Paulo que têm altos índices de vulnerabilidade juvenil. A situação não é diferente no Real Parque e no Jardim Panorama, que ficam próximos ao Jardim Morumbi, um dos bairros mais elegantes da capital. Essas duas comunidades, elas vivem num contraste muito grande. Nós pretendemos, num próximo momento, fazer uma nova ação em São Paulo e uma nova ação no Rio de Janeiro. Só na estreia, 17 projetos foram desenvolvidos. A gente quer mostrar que temos sonhos, temos princípios.